Olha, na realidade, a composição é a inspiração, quer dizer, você tem, porque tem muita gente que compõe e que fabrica, eu nunca fui fabricante de música, eu, por exemplo, eu tenho várias músicas inéditas que vão ser gravadas agora no projeto, porque nós fizemos dois dígitos, foi o Geronaldo Choro e o Gafieira, agora eu vou fazer um camerístico, quer dizer, eu tenho muitas composições, mas é muito interessante. Eu, por exemplo, eu estudo, eu toco, se eu não estiver trabalhando, eu estudo, mas faço muito arranjo e põe a maquininha sempre no gravador na minha mesa. De repente, me vê um tema bonito assim e tal, eu guardo, eu guardo aqueles temas todos. Quando eu vou fazer um trabalho dentro daquela linha, aí eu escrevo e faço os arranjos e coisas. Quer dizer, mas nunca dizendo assim, eu vou sentar aqui para fazer uma música, como tem muita gente que faz. Não, eu vou fazer, eu não faço isso. Quer dizer, tem muitas coisas, vou fazer também, já posso até anunciar, que eu vou fazer um trabalho, eu tenho 14 estudos de violão tenor para realmente deixar para posteridade. só o violão tenor, já está tudo escrito, é violão tenor, um violão de sete cordas e uma flauta. Quer dizer, então já está escrito. Isso é outro disco que vai sair. Então, eu vou fazer um trabalho, 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 eu vou fazer um trabalho. Obrigado.